Com autoriza o árbitro, Daniel Rodrigues, tá valendo! San Lorenzo e Carlos Barbosa. O Ervo tá na bola, abre como opção o Felipe. Partiu o Lucas Bolo, bateu pra fora. Jogadores da CBF bem espaçados. Passa da bola. Murilo, tomou distância, batida forte, Estecato! Espalma o goleiro do San Lorenzo. Essa bomba veio quente, quente, quente. O Murilo soltou uma pancada de pé direito. E a boa defesa do Estecato, Fabinho. Ela tinha endereço, hein? Murilo joga demais, bateu muito bem na bola. Domina Estecato. Passamos da metade do primeiro tempo. Faz o trabalho de pivô. Lucas Bolo, a batida ficou tranquila. Capitão. Toque na paralela pro Murilo. Lançamento. Foi interceptado, o Murilo quase conseguiu a interceptação. Agora sim, o passe tá na cara do gol. A batida pegou, Estecato! Zero a zero no placar. San Lorenzo vem pro ataque com o Menzegues. Sempre na perna esquerda. Batida aqui, defesa! Defesaça do Pedro Bianchini. Evitando o primeiro gol do San Lorenzo. Resposta muito rápida da equipe argentina. Logo depois da chance de Carlos Barbosa. O Menzegues soltou o pé esquerdo. Coladinha do Richard. Pedro Rey. Na referência! Essa bola sobrou pro Denner. Quase, quase sai o primeiro gol. Com cinco faltas, tem que tentar esse individual partir pra cima e fazer o que a gente ainda faz com a gente, né? Com o brasileiro. Cativar cada vez mais pra que ele saia do equilíbrio emocional e faça essa falta aqui. Importantíssimo agora, já que tá zero a zero no placar. Jogada muito rápida agora de Carlos Barbosa. Linda defesa no chute, muito forte também do Richard. Ajustar essa marcação, Carlos Barbosa. Passe é bom pro Felipe na paralela. Deu uma empurrada, fechou o ângulo do Pedro Bianchini. Saiu do gol. Pede desculpas pelo passe. O Felipe chegou com muito perigo pelo lado esquerdo. Recebeu na paralela. Adiantou na frente. Bateu de pé esquerdo a defesa do goleiro de Carlos Barbosa. Vem pro ataque. Bonita jogada, vem pro ataque. A batida, Estecato! Pedro Rei para no goleiro do San Lorenzo. Que jogada rápida. O contra-ataque foi muito veloz de Carlos Barbosa. Pedro Rei abriu pela esquerda, bateu cruzado. Estecato faz grande defesa. No detalhe pra você, ele ganha do Stasone. Bate cruzado. Estecato com a mão esquerda. Evita o primeiro gol da CBF. Joe. De primeiro lançamento pra... É muito bom. Murilo tá na cara do gol. Pode fazer. Perdeu um pouquinho de tempo a batida. Gol! Murilo! De Carlos Barbosa. Saiu na cara do gol. Dominou. Teve tempo pra pensar. Tentou o passe. Tabelou com o Vargas. Ela sobrou pra perna esquerda. Bateu pro fundo do gol. Jogada de sorte também vale. Tabelou com o zagueiro adversário. O Vargas chegou no carrinho. Murilo tentou o passe. Ela sobrou pra esquerda. Ele emendou. E agora a CBF tem um. E o San Lorenzo não tem nada. O Vargas ele tentou ali dar o bote ali. Chegou no tempo errado. Tentou se recuperar. Ainda acabou fazendo o passe pro Murilo. Murilo agradeceu. Não perdeu a oportunidade. Abre o placar. Momentos finais. Bruno Souza rolou pro Denner. A batida desviou. O Estecato fez a ponte. Tapinha com a mão direita pra fazer a defesa. Bola desviada. No chute do Denner. Levou perigo. 11 segundos no cronômetro. Bruno Souza movimenta pra trás. Murilo. Pode ser o último ataque. Espera. Gasta o tempo. Ginga na frente da marcação. Dá uma gingada também por ali. O Denner. Murilo. Segura a bola. E fim de primeiro tempo. San Lorenzo vem pro ataque com o Stazzoni. Por elevação pro Menzegues. Mandou uma pedrada. Cardoni. Movimenta. Fez o corta-luz. Lucas Bolo. Pede o escanteio. Soltou uma pancada de pé esquerdo. Bianchini tava na bola. Mas ele procurou o ângulo. Que pancada a defesa do Bianchini. E pro jogo São Lourenço. Rodrigues. Perdeu a bola. Denner. Passe. É bom. Tá na cara do gol. Pode fazer. Carlos Barbosa. Denner. A batida. Na trave. Que bola perigosa. Carlos Barbosa. Quase. Quase. Carlos Barbosa faz o segundo. Grande chance. Perdeu o Denner. Na cara do gol. Recebeu o passe. O Denner segue insistindo pelo lado esquerdo. Pedro Rey. Richard. Mais uma vez. O Richard trabalhando na perna esquerda. O Joe faz o trabalho de fixo. Passou nas costas. Recebeu. Faz o corte pra dentro. Batido de pé esquerdo pra fora. Boa jogada do Joe pela lateral. Movimentação nas costas da defesa. Recebeu o lançamento. Puxou pra perna esquerda. O Menzegues foi até pro chão. Rapaz. Já vai Menzegues. Calma. Richard. Joe. Bom passe pro Denner. Roladinha mais atrás pro Richard. A batida. Estecato. Mais uma defesa. Pode pôr no DVD do Estecato esse jogo, hein. Que defesaça. Batida forte do Richard. Perninha esquerda soltou a bomba cruzada. E o Estecato tava lá mais uma vez. Arbio pra Valéria Palma. O Orienta. O Rodrigues tá dentro da área da CBF. Ele já fez três gols contra o Esportivo Boca. Olho nele. Lucas Bolo autorizada. Batida. Cruzada. Vai direto pra fora. Teve desvio no meio do caminho. Rodrigues. Vai movimentar pro San Lorenzo. O ciclone busca o empate. A CBF se segura. Lucas Bolo sempre na perna esquerda. Abriu espaço. A batida. Bianchini. Boa defesa do goleiro da CBF. Aposta é da CBF. Seis minutos no cronômetro. Bruno Souza. Capitão. O time de Carlos Barbosa tá em quadra. Joe. Passe é bom pro Bruno Souza pela esquerda. Cortou bem a marcação. Bruno Souza batida pra fora. Domina Estecato. Lucas Bolo. Cardone. Faz o trabalho de pivô. Espera a ultrapassagem. Passou. Pediu Rodrigues. Não recebeu. Lucas Bolo. Mandou direto pro gol pra alguém tentar o desvio. Bianchini tava atento. faz a defesa. Pressão do San Lorenzo nessa parte final do jogo. A sobra é do San Lorenzo. Estecato. Lançamento pra frente. Sai Bianchini de soco e faz a defesa. Momentos finais. Sai jogando Bianchini. Força o lançamento pra frente. Tenta subir de cabeça o Douglinhas. A sobra é do San Lorenzo. Rodrigues. 20 segundos no relógio. Vai colocar o goleiro linha. Agora o Stasone. O capitão. Virou goleiro linha. Rodrigues. Lucas Bolo. 15 segundos no cronômetro. Rolou pra trás. Rodrigues fingiu que ia bater. Puxou pro pé esquerdo. Essa bola vai chegando. Stasone vai chegar antes. 8 segundos. Não tem muito mais tempo. 6 segundos. Lançamento pra frente. Essa bola tá com Bianchini. E vai terminar o jogo. Vitória da equipe de Carlos Barbosa. A CBF vence por 1 a 0. Um jogo muito disputado. E dispara na liderança do grupo A. Vitória de Carlos Barbosa. 1 a 0. Gol do Murilo no primeiro tempo. Jogo pegadíssimo. Vitória da equipe de Carlos Barbosa. 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 Vitória da equipe de Carlos Barbosa.